Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Hoje dia 5 de abril, hoje é quarta-feira santa, estamos nessa continuidade dessa semana importantíssima para nós cristãos. Uma alegria poder participar deste momento com você. Nós temos todos os dias o nosso programa, Cuidados para Acalmar a Alma. Nós temos as nossas missas, elas também são transmitidas para que você também reze conosco. Então, tanto na quinta-feira santa, quanto na sexta-feira santa, sábado santo e domingo de Páscoa, nós estaremos transmitindo por este canal, pelo YouTube, o Hospital de Amor. Que seja aí momento de alegria e de união entre nós. Tá bom? O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, Ide à cidade, procurai certo homem e dizê-lhe. O mestre manda dizer, O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto o comiam, Jesus disse, Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, há daquele que trair o filho do homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós damos continuidade à passagem de ontem. Então, na passagem de ontem, que era apresentado sobre a realidade do traidor, Nós vimos o evangelho de São João. Hoje nós estamos olhando o evangelho de Mateus. E é muito interessante porque eles estão ali, celebrando a ceia, vivenciando aquele momento. E mesmo Jesus sabendo que Judas iria traí-lo, Jesus não o exclui da ceia. E eu acho isso muito bonito. Porque mesmo diante dos nossos erros, das nossas faltas, Ele não nos exclui. Não nos exclui da unidade, da comunhão com Ele. Ele está sempre com as portas abertas para nos acolher. Ele está sempre ali aberto e desejoso. E desejoso que a gente esteja com Ele. Então, Jesus ali, Ele anuncia, olha, alguém vai me trair. É como se Ele está sempre ali mostrando como que a gente pode errar. Então, não caia. E mesmo diante desta situação, não acontece a mudança, a conversão, o acordar. Eu fiquei pensando assim, o quanto que o pecado nos cega, o quanto que o erro nos cega. quantas pessoas estão ali vivendo a coisa mais feia do mundo e talvez não conseguindo ter a dimensão do mal que ela está fazendo. porque é como se ela estivesse cega. Cega pelo pecado. Então, Judas, ele vai, vai, faz a proposta, quanto que vocês me dão se eu entregar Jesus? Olha, a ganância. mas eu acho que Ele, Ele não estava tendo a noção do que Ele estava fazendo. Ah, Padre, como assim não estava tendo a noção? Poxa, Ele não sabia. Tem situações, e eu falo principalmente por essa condição de, de poder olhar a mente e não só os atos. É como se a pessoa, ela, ela tivesse com o olhar tão fixado naquilo que ela, que ela está perdida, que ela não consegue olhar ao redor. Então, ali, o pecado que seduziu Judas foi as moedas de prata e ele depois teve que, depois viu o que ele tinha feito. E, no entanto, ele não se perdoa pelo mal que ele fez. Com certeza, Jesus perdoou. Entende? É isso, né? Então, a gente olha para o fim de Judas e a gente consegue entender que Judas, ele, ele se perde ali, depois ele, ele não, não, não consegue viver o perdão de Deus porque ele não busca o olhar de Jesus. Ele foge. ele foge. E é diferente de Pedro que nega Jesus e ali Jesus olha para Pedro. Só que Jesus não olha com o olhar de condenação, ele olha com o mesmo olhar de amor. E por isso que, então, daquele pecado Pedro se torna o maior propagador do cristianismo também, sabe? Judas não. Judas, na verdade, ele toma a consciência do mal que ele fez e ele não se perdoa. Ele não se perdoa. E, então, eu fiquei pensando muito nessa, nessa passagem bíblica, o quanto que muitos pecados nos tornam cegos e nos impedem de ver as consequências deste mal que a gente está fazendo. Talvez hoje você tenha que pensar nisso, se Deus está colocando no meu coração, se você tem a noção clara dentro de você, diante do pecado talvez que você comete ou está cometendo do mal que isso faz, tem feito. Então, agora veio na minha mente quantos políticos, não falo todos, mas quantos políticos que ali ao invés de de usar aquela verba para o bem desviam e não tem a noção do mal que está fazendo, do mal que está praticando, das vidas que ele está matando quando ele tira ali uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Né? Nós precisamos pensar sobre isso hoje, porque eu não posso deixar que o pecado me segue, né? No sentido de cegueira, né? Eu não posso deixar me ficar cego pelo pecado, que eu possa enxergar o que eu estou fazendo e repensar, repensar no mal que eu estou fazendo. Então, vamos rezar juntos e pedir a benção de Deus. Amanhã inicia-se o Tríduo Pascal. É uma celebração que dura três dias, quinta, sexta e sábado. Então, que você possa ali já se preparar hoje pensando, eu preciso ir nesses três dias. E não é eu preciso, né? Eu preciso de... Mas eu quero ir. E eu quero rezar esses três dias. Eu quero viver esses três dias. E você vai viver e você vai gostar muito. Ah, padre, mas já foi em tantas... É tudo a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. A cada celebração... eu como padre, eu como padre, não é a mesma coisa para mim. A cada celebração é algo novo que eu vivencio na minha experiência com Deus. Você também vai vivenciar. Então, fica o meu convite, né? Vá, mas vá com o coração aberto. Vá na sua comunidade com o coração aberto, desejoso, né? para celebrar este momento como se você estivesse ali passo a passo com Jesus. Então, vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Pai, Pai, Obrigado.